E como é que é maltinha do YouTube, daqui a Alex, deixei-me para mais um vídeo e este vídeo foi extremamente pedido por vocês, portanto eu quero já, desde já, quero que vocês deixem aí embaixo o vosso mega likezão, partilhem o vídeo, pá, comentem, escrevam aí o que vocês acharem que eu devo fazer, mas vocês pediram, eu fiz, agora quero o vosso mega apoio como sempre, bora lá. Vamos então começar o modo carreira com um jogador, já sabem, o Waco voltou aos relevados e portanto, pá, o Waco para evoluir, não é, tem que sentir o vosso apoio, o apoio desse lado. Nós estamos aqui com a camisola de Vitória, portanto acho que é óbvio que vamos começar com o Braga, não, mentira, vamos começar com o Vitória, vou pôr classe mundial, se achar que está muito difícil, deixo, 5 minutos, euros, planteios mais recentes, ativado, ativado, avançar, e agora vou criar o meu profissional. Deixa eu ver se tem teixeira, anaca, teixeira, aí está, teixeira, camisola de 23, Portugal, não dá para pôr antes, dezembro de 1, cabelo, corto cabelo muito curto, rapado, corto cabelo preto, barba, vou fazer, corto barba preta, cor dos olhos, castanho, ok, vou ser avançado, embora eu não goste desta posição, ou não goste de jogar nesta posição, vou ser avançado, avançado esquerdo, vou ser um finalizador, metem atenta, guarda-lhe hoje a Walter, caralho, haja Walter aqui, 115kg, está perfeito, avançar, e o Vitória Guimarães assegura a nova contratação, um jovem jogador de 20 anos, quem me der, impressionar, vai tentar impressionar os adeptos da Vitória, sim, sim. Manos, de avisar que o segundo episódio desta série, só vai sair depois de eu ver este vídeo, com pelo menos, pelo menos, 70 likes, mano, pelo menos 70 likes, e eu sei que é arriscado, mano, eu sei que é arriscado, mas pelo menos 70 likes, portanto, qual é a expectativa, 6.0, 5 assistências, 7 golos, porra, isso é quase para marcar tantos golos como o Zé Luiz, amigo, e concretização de remates, pelo menos 10%, isso é para marcar quase tantos golos como o Zé Luiz, se é assim, não vale, amigo, ora bem, vamos treinar, vamos treinar o remate em velocidade, vamos, só vou treinar coisas difíceis, mas, o sugerido, o drible, não, vamos ver mais a treinar, ai, não posso treinar mais remate, tá bem, então, corrida num para um, também é impossível, passos para as minis balizas, isso eu posso treinar isto, é? não, um pouco, ok, vou começar o treino, eu vou fazer mas eu posso passar frente, eu não gosto de uma ceca, vencem uma ceca, não posso passar a grande área e ele defendeu a bola não me entra está bonito e defende ao menos a gente está do outro lado já para o pé esquerdo agora que ela ia agora que eu percebi aleluia estamos a pôr aqui o Douglas em trabalho vamos a pôr o Douglas em trabalho vou tentar rematar para baixo agora defendeu tivemos um B também não pode ser já um A olhem aqui a nossa imagem não é mas isto já vai com 5 GB oh 10 milímetros só com 7 minutos estou fedido tenho que dar a salida mas ui posso passar um pouco espera então tem que ser assim vai a tua vida filha da puta do Acaso vai a tua vida passei 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 se eu estou ui e a falta o Acaso ui amigo tchau 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 está lá dentro vamos e posso passar para o Acaso outra vez é impossível passar em finta por ele vamos lá tentar outra vez quatro tentativas foi passou bem já passei bem bem não não filha da puta passei pumba ui ah pronto não está mal não está mal outro B fuck o Acaso tem sempre a falir ah não mãe será que fui perder esta bola que triste ah está então meti a bola lá dentro chupa está bom está bom está bom sim não quero assinar mais o que? não posso assinar mais perderás poderás perderás todas as sessões criadas não jogadas ok sim vocês estão a ouvir foguetes peço desculpa será que vamos fazer o parte do primeiro jogo manos? será que sim? e estamos ali à frente do Materazzi 下來 boa ai estamos nós relembra que só estou a controlar o Materazzi ok manos? mete bolinha isso, aí, eu já lhe dei a jogar ele é que não dominou, mano ele é que não dominou ali na frente, ah, que ganda passe que ganda passe sim, sim, alto não serve para passar, mas para cortar está aí duas vezes preciso, preciso de linha já estava, oh, oh, oh mano, porquê é que tu paraste? porquê é que tu paraste? explica-me não gostas de correr se me deixar sem correr, eu sempre corria só que eu sou gordo, eu tenho dúvida ele vai perdendo peso ao longo do do jogo, ou nem por isso é que se ficar sempre assim lento, estou tramado estou, mete primeiro, ah quase, isso que ganda defesa tender ao mesmo tempo Jesus um zero controla as palmas opa menino opa menino isso vamos aqui não consegui isso bola longa isso meu menino pega olhem para este passe que qualidade opa, seria que ele não soube esperar ali e depois dizem que a culpa é minha pressão no gajo isso meu menino oh, calma já está ganda passe aqui olha olha ele eu passo rápido olha ele eu passo rápido vamos 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 não se desmarcam ali tinha que mudar o passe treinador está a gostar treinador está a gostar é isso que interessa ai Jesus este passa por 3 bem bom corte aqui tens falta ser árbitro então eu ganhei a frente oh, oh Davids na sério tens tão mal opa que fracos bate bola Douglas isso que é isso Douglas bora que é isso mal timing está bem eu não sou defesa para ter um bom timing oh André André foda-se essa bandeira é tua caralho porra mano também o que é de mais é moleste André André porra opa eu não posso eu não posso ter uma equipa a quem eu faço um passe e eles constantemente passam para os adversários mano opa vocês viram onde é que eu estava e para onde é que ele passou isto é ridículo estivemos muito bem na categoria do passe no design mais ou menos no remato mais ou menos pronto foi o que conseguimos fazer mas nós passamos a bola eles passam para os adversários este foi o nosso primeiro vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de dropar o vosso mega likezão já vos disse 70 likes é o mínimo para sair o segundo episódio ok pá porque foi uma coisa que vocês pediram muito portanto 70 likes não se esqueçam de subscrever e também portar o canal e acima de tudo não se esqueçam que isto sem vocês não tem graça nenhuma a continuação obrigado por terem assistido e fiquem bem maltinha